Olá, que alegria em tê-los aqui no nosso canal, que Deus te abençoe. Aqui você vai escutar a Palavra de Deus todos os dias. Se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, esta é a mensagem que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Então eu te convido para que você fique aqui, que você escute o Evangelho, também escute uma pequena reflexão e guarde a Palavra de Deus no seu coração. Eu sou o padre Adilson Vieira, conectados na fé, aqui estamos para levar a Palavra de Deus a mais pessoas. Se você está aqui conosco, deixe aí o seu joinha, também se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer para que possamos chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Hoje, quinta-feira, dia 23 de novembro, vamos então ouvir o Evangelho que é o mais importante para cada um de nós, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, nos alerta para algo muito importante. A visita do nosso Senhor, a presença de Jesus no meio de nós. E ele diz essa frase que é muito bonita, Se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, para tornar a tua vida mais agradável, a tua vida mais presença, com a mais presença de Deus, você teria escutado e visto a maravilha que Deus é. Por isso que eu te convido, a partir do Evangelho, a tomar consciência dessa realidade, a trazer para a nossa vida aquilo que Jesus nos fala, Jesus que estava se aproximando de Jerusalém, ele vê a cidade e ele chora. Jesus que tem sentimento, Jesus que se compadece, Jesus que sabe que ele está indo para Jerusalém, e lá ele vai sofrer o martírio, vai ser morto na cruz. E é por isso então que ele chora dizendo essa frase, e ele diz, você não percebeu a grande realidade da visita que te fez Jerusalém, tu serás cercada, será destruída, e não sobrará pedra sobre pedra. E aqui o Evangelho também apresenta essa realidade para nós, para que nós procuremos em nossa vida compreender isso também, que muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus em nós, não deixamos com que ele se aproxime da nossa vida, e ele chora, ele fica triste, porque ele quer a nossa salvação. Irmãos, que Deus te abençoe, se você chegou até aqui, nessa parte do Evangelho, diz para mim assim, Padre, eu estou contigo todos os dias, que Deus te abençoe, é sempre alegria estarmos ouvindo a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Tchau, tchau.